Por que você está me dando esta entrevista? Me fale por que. Porque eu comecei a me questionar depois de algum tempo. Eu não fiquei confortável em falar sobre isso. E não falaria anos atrás, anos atrás. Bom, naquela época eu estava radiante com a chance. A chance, a oportunidade, o desafio de fazer aquele filme. E eu tratei como se fosse um filme comum que eu fazia. Apenas mais uma outra produção minha. Eu não fiquei pensando sobre o que poderia afetar, a longo tempo, a meu respeito. Também a sociedade, se isso viesse a ser descoberto. Eu não entendi o que você está querendo dizer com isso agora. É da farsa, da ida à lua. Os boatos sobre a farsa da ida à lua, você está dizendo que não são boatos? Você está dizendo que é verdade? Sim. Eu sinto muito sobre isso. Ok, é uma farsa. Os boatos são verdade. E por que você está dizendo para mim e não disse para mais ninguém? A ida à lua foi uma farsa. Então é por isso que você pediu para soltar essa entrevista só depois de 15 anos da sua partida? Sim. É, você me pediu para que eu fizesse esse encontro, mas que mantivesse em segredo por um tempo. E que eu iria liberar, liberar um tempo depois. É, esse filme do que eu falo para ele se manteve até então em segredo. Total segredo. Ele foi feito no underground, e por isso mantido em total segredo. Você encarou a ida à lua como um novo filme? Não, ninguém foi à lua. Ninguém foi à lua. Ninguém foi à lua. Por favor, me explique de forma bem detalhada sobre como isso ocorreu. Como isso começou? Te procuraram e mandaram fazer um filme do Homem na Lua? Não, eu fui contactado pela NASA. Então me diga o que e como, quando isso aconteceu. Antes de eu começar a gravar 2001, Odisseia no Espaço, eu havia feito já outros filmes antes, mas nunca tinha sido questionado sobre isso. Você havia feito um filme de viagens espaciais, e por isso você foi contactado? Havia uma correlação entre as coisas, é isso? Sim, você está certo. Então, como aconteceu? Eles estavam planejando esta farsa. Você disse que foi uma farsa. Por quê? Porque é impossível chegar à lua. Nenhum cientista pôde conceber isso. Não há meio de fazer isso. É impossível alcançá-lo. Se você parar para pensar a respeito do Programa de Exploração Espacial e todas as suas viagens, você verá que não há sentido nenhum em querer ir à lua. Assim, eles desistiram dessa ideia em 1972. Por que não havia mais motivo para continuar com a mentira que contavam pela quarta vez? Estavam em meados de 1972 e não havia motivo nenhum para competir com a Rússia. Basta usar a sua imaginação, a sua consciência e verá que não há motivo para ir à lua. Por que é até impossível? Por que é impossível ir lá? Por que não há como sair deste planeta e avançar algumas centenas de milhas? A lua está a 300 mil quilômetros de distância daqui. Isto era impossível em 1969 e ainda é. Então você está me dizendo que, na época, o presidente era Nixon e ele veio até você e disse que você era uma pessoa certa para ajudá-los nesse propósito? Me diga então em detalhes como foi que ele te contactou. Você me disse, é impossível. Então você me deu uma lista de razões pelo qual isso é impossível. É, nós sabemos que eles tentaram explorar e bum, 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 houveram várias falhas. Se você tem uma lista, então me dê a lista. É, número um, ok. Assim eu te peço que me dê apenas uma razão pela qual eles falsificariam isso. Você me pede uma razão, eu te dou várias razões. Seriam os primeiros a conseguir. Como ele se aproximou de você, como te procurou para fazer tal trabalho? Nixon acabaram de ser eleito presidente em 68 e não é segredo algum que a NASA havia encomendado a Hollywood inúmeros filmes proféticos, dizendo, nós conquistamos a Lua. E isso foi ainda dentro de uma década. E por isso aceleraram para 69. Sim, a NASA tivera alguns acidentes anos anteriores. Me diga, me diga, me conta a história. Então você se encontrou com o Nixon? Sim, se você me lembra, em 67, houveram vários problemas e acidentes. Conta a história. Então quer dizer que Nixon sentou você no escritório dele e disse, é que era impossível ir até a Lua e esse rapaz, no caso, você poderia ajudá-lo? Não, ele não mencionou sobre acidentes. Então me fala a respeito. Como é que você entendeu a praga dessas falas, cara? É, lá, descuidou, meu rico. Eu quero saber sobre você e Nixon. O que ocorreu? Então foi assim, eu me encontrei com o Nixon. Então foi assim, eu me encontrei com o Nixon. E foi uma grande experiência. Então ele te recebeu no escritório? Sim, ele recebeu no escritório. Bom, de toda forma. Tá legal, então Nixon me colocou sentado, me cumprimentou e parabenizou por 2001, dizendo espaço, disse que era bom estar ali. E ele começou falando sobre espaço e ida à Lua. Então me colocou a par do plano. Estou dizendo, ele me pôs sentado, me parabenizou pelo filme 2001. E ele disse, me introduza na história. Então, por favor, tome seu drink e me conte tudo. Assim, ele me cumprimentou por 2001 e disse, me falou sobre o espaço. Você sabe a respeito do presidente Kennedy ter previsto que levaria o homem à Lua dentro de uma década. e ele continuou falando, o tempo está acabando e nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos, é impossível. Nós tentamos fazer isso já há anos e nunca, nunca. Nós tivemos, foi uma série de acidentes, inclusive em 67, e a família de Gus Grissom está nos acusando por tê-lo matado. E Gus Grissom era um cara legal, deixa pra lá. E eles disseram, nós não temos como fazer isso. Nossos melhores cientistas tentaram, mas infelizmente não temos como fazer isso. Mas, ao ver seu filme, eu e o pessoal da NASA ficamos convencidos de que você pode ajudar a fazer com que as pessoas creiam que podemos ir à Lua e voltar. E eles te pegaram surpresa? Certamente, um pouquinho, mas eu era ainda muito jovem. E esta era uma grande oportunidade pra mim. Eu estava tenso. É, você era jovem. Eu poderia ajudá-los. Era um desafio que eu poderia aceitar na minha carreira. Era a chance que você queria. Sim. Ok, vá em frente. Eles explicaram pra mim que se tratava, então, da produção de um filme, uma falsificação de um pouso lunar. Apenas os astronautas eram reais, mas era uma farsa de uma exploração espacial. E por que tudo isso que eles estavam fazendo? Porque não há jeito de consegui-lo. Porque seriam gastos políticos exagerados. Isso correria no Congresso, daria muito trabalho e repercussão. Para Nixon, isso era ideal, porque ele estava, por tempo, exercendo a presidência. E ele deveria aprovar esse ponto de Kennedy. Ele queria aprovar esse ponto de Kennedy. Ele estava pronto para realizar o sonho do povo americano, e também o que Kennedy disse há anos. Ele estava decidido a fazer isso? Decidido, absolutamente. Decidido. Então, os bilhões disponibilizados foram gastos no filme? Sim, porque é impossível e também inseguro e terrivelmente caro. Ele disse, a NASA tentou outros meios. Eles então sabiam que de verdade não iria funcionar? Sim. Então forjaram tudo, mas o dinheiro eles gastaram de um jeito ou de outro. Eles estavam em grande problema. Por que você disse que eles estavam encrencados? Haviam extorquido o povo em muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. E agora estavam decididos a fazê-lo. Se isso viesse a público, o programa estaria destruído. Nós não podemos contar ao povo a verdade que nós não temos como chegar à Lua. Seria um grande desastre para a NASA. O povo jamais continuaria acreditando em nós. Estaria tudo acabado. Estaria sim, sim, absolutamente. Estaria tudo acabado. Então, falsificando isso, este pouso lunar, nós vamos aumentar a nossa reputação e poderemos dizer que fomos e voltamos novamente. E eles acharão que é verdade. Então eles diriam que foi uma primeira vez e mostraria, e as demais. Eles mantiveram essa coisa de ficar indo à Lua apenas para manter os Lua. Que é no meio de gerar recursos. Mas por que? Eu queria só achar um jeito para mostrar por que eles foram à Lua. Porque também consolidaria a importância, a importância da NASA. Por quê? Por quê? Por que não? Porque o povo acredita na NASA. Nixon foi sentado. Então, Nixon, esta é a próxima parte do que eu estou dizendo. Ele me deu um drink e disse, Nós temos que produzir este pouso lunar. Temos que credibilizar a NASA. E nós temos então que fazer isso possível, mas tem que ser para agora. Mas nós temos que fazer isso agora. Nós estamos tão perto, você sabe? Porque nós estamos tão perto, porque nós estamos tão perto. Porque nós estamos tão perto. E nós temos que fazer isso agora. E nós temos que fazer isso agora. nós temos que fazer isso agora. a gente vai se sentir